A favorita. Flora ficou presa por 18 anos e sempre jurou ser inocente. Aquele julgamento foi manipulado pela Donatella. Agora que está livre, ela busca um jeito de se reaproximar da filha, que foi criada pela inimiga. Esquece essa pessoa horrorosa, filha. E de mostrar que Donatella é a criminosa dessa história. A gente vai ter que tomar muito cuidado. O Dodd era cúmplice dela. Segunda Eu vou te escutar. O que mais você tem a me dizer sobre ele, Donatella? Vale a pena ver de novo a favorita.